Oi gente, hoje vamos fazer uma deliciosa sobremesa de morango. Vamos usar 500 ml de leite, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de amido de milho, uma gema peneirada, uma colher de sopa de essência de baunilha. Nessa panela vou colocar o leite condensado, o amido de milho. Vou mexer bem até dissolver o amido de milho no leite condensado, a gema de ovo, o creme de leite, o leite. Em fogo médio vamos mexer até virar o migal. E assim que começar a ferver, vamos deixar cozinhar por mais 5 minutos, para não ficar com o gosto da maizena, mexendo de vez em quando. Vamos acrescentar a essência de baunilha. Depois de 5 minutos, o nosso creme está pronto. Vou transferir o creme para essa vasilha e vou deixar esfriar. Enquanto esfria, vamos fazer a segunda parte. Vamos usar 250 ml de água fervente, um pacotinho de gelatina de morango e 250 ml de água gelada. Nessa vasilha eu vou colocar 250 ml da água fervente, vou adicionar o pacotinho da gelatina de sabor de morango e vou mexer bem até dissolver toda a gelatina. Com a nossa gelatina já dissolvida, vamos acrescentar 250 ml de água gelada, vamos mexer e vamos deixar reservado. Vamos esperar a gelatina chegar na temperatura ambiente, porque se for usar ela agora, vai desandar todo o nosso primeiro creme. E assim vai encerrar todo o nosso trabalho. Aqui temos duas bandejas de morangos picadas. Vamos colocar o morango por cima de todo o creme. A gelatina já chegou na temperatura ambiente e agora vamos colocar a gelatina por cima do morango devagar. Mesmo que o morango fritua, não tem problema. Depois que você levar isso na geladeira, vai ficar bem bonito, não se preocupem. E agora vamos levar à geladeira por 4 horas. 4 horas depois está pronto. Gente, essa sobremesa é uma delícia, vale a pena fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E fiquem com Deus! Eu espero que vocês tenham gostado. 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 Legenda Adriana Zanotto